Olá pessoal, tudo bem com vocês? E agora é 10h30 da noite e eu vim gravar um vídeo sobre as suposições sobre mim parte 2 e a peça desculpas pela demora e também a peça desculpas porque eu não consegui anotar todas as perguntas aqui no papelzinho que eu anoto no papel, né? E com a canseira da semana que eu tava trabalhando à noite, aí eu tava bastante cansada, né? Eu queria chegar em casa já, fazer as coisas antes de dormir. Aí acabou passando os dias, aí eu acabei nem conseguindo copiar todas as perguntas e aí eu parei pra sentar pra copiar o restante das perguntas e eu não consegui, pessoal, então eu peço desculpas, né? Pra as pessoas que mandaram perguntas e eu não consegui colocar aqui, peço desculpas, mas eu agradeço do fundo do meu coração pra todas as pessoas que dedicaram seu tempinho mandando as perguntas, as suposições sobre mim, né? Muito obrigada do fundo do meu coração, muito obrigada mesmo e mais pra frente eu vou fazer mais, assim, vídeos, assim, respondendo vídeos, assim, sobre suposições, né? Então, podem mandar perguntas, né? E eu vou tentar ficar mais ativa aqui no Instagram Aí eu vou começar com as suposições, né? Que é da Gi, a primeira é da Gi Becker 107 Que você é sempre calma e também assiste seus vídeos de ASMR pra dormir Pessoal, eu acho que não sou sempre calma, né? Fico muito feliz, eu fico triste, eu choro Mas, assim, esse aqui é meu jeito de ser, né? O jeito como vocês estão me vendo é o jeito que eu sou no dia a dia, né? Então, se vocês acham que é calma, então... Mas, assim, eu sou muito ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou preocupada, eu sou que mais... Acho que esses dois são mais, hein? Acho que é ansiedade, eu sou muito preocupada com as coisas E fico muito triste, eu fico muito feliz Normal, eu sou ser humano normal Mas, e agora sobre o que eu assisto e também assisto seus vídeos de ASMR pra dormir Não, gente, eu não assisto meus vídeos de ASMR pra dormir Eu assisto vídeos de outras pessoas de ASMR pra dormir O meu, normalmente, eu não assisto, não Próximo é Bia Molesane Você tem um caderninho com todos os sonhos que quer realizar? Sim! Acertou, super acertou, Bia Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, 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 tudo Desde os sonhos que eu tenho aqui no Japão Que eu quero ainda realizar aqui no Japão E também até no Brasil, acredita? Nossa, eu tenho um caderninho dos sonhos Próximo, se pouco, underline karoshi Nath, você aprendeu japonês desde pequena com sua família? Tem ansiedade? Bom, ansiedade, como você... Acabei de responder, né? Que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Mas eu tô procurando ficar uma pessoa mais tranquila E não ser essa pessoa ansiosa, essa pessoa que... Preocupada, assim, sabe? Eu sou bastante ansiosa, né? Então, ansiedade eu tenho, sim Mas eu quero melhorar, né? O próximo é se eu aprendi o japonês desde pequena com minha família Eu estudei japonês no Brasil durante mais ou menos, acho que, 4 anos e meio Mais ou menos 4 anos e meio no Brasil, né? E aí, com os meus avós Desculpa, eu só tô me ficando meio rouca Eu estudei mais ou menos 4 anos e meio Mais ou menos no Brasil, né? E eu conversava japonês só com os meus avós, né? Com a minha família, eu só falava sempre português Até hoje eu só falo em português Não falo japonês, falo só português E era isso, né? Que eu estudei um pouquinho, 4 anos e meio É, um pouquinho assim, né? É bastante tempo até, né? 4 anos e meio, né? Estudei no Brasil Mas aí depois eu parei com a escola japonesa Eu e minha irmã, a gente parou com a escola japonesa E só estudamos escola brasileira Então, como você depois não pratica, assim, todo dia, né? Então, acaba esquecendo algumas coisas, né? Porém, depois que eu vim pro Japão Eu trabalhei em uma fábrica que tinha bastante japoneses Então, eu comecei pouco a pouco a relembrar E também a aprender coisas novas, né? Então, é assim, tipo Mas o meu start, digamos assim Na língua japonesa, foi lá no Brasil, né? Próximo é Nossa, eu não sei se é esconder esse daqui É M-N-S-H-V-S-S Em perfil Você é educada? Bom, mas a gente tem que tratar o próximo Como a gente quer ser tratada, né? Então, eu trato com educação Porque eu também quero ser tratada com educação, né? Ela mandou várias suposições Que eu gosto de ouvir K-pop Gente, acredite se quiser Mas eu não escuto muito K-pop Nossa Realmente, K-pop Eu acho que eu não escuto muito, não Eu escuto mais a música brasileira Música Brasileira, sim, né? Eu gosto bastante do Charlie Brown Assim, né? Gosto bastante de Junior Aí tem muitas músicas Capital Inicial De Funk Eu gosto de algumas músicas da Anitta Assim, também, né? Eu gosto de música japonesa Eu gosto de música americana Seria essas músicas, né? É, próxima É, prefere doce do que salgado Hum Aí, gente Tudo que é comida eu amo, né? Mas eu acho que entre os dois Eu prefiro salgado É, próxima É super na sua Eu procuro sempre ficar na minha, né? Eu prefiro sempre ficar na minha mesmo Não tem ciúmes? Ah, eu acho que eu tenho, sim Mas é um ciúmes normal, né? Nada assim que seja normal, né? É um ciúmes normal É, próxima É da Vanessa Uridae É formiguinha Acho que sim, né? Gosto de bastante doce Porém, né? Como respondi agora há pouco Entre doce e salgado Eu prefiro salgado É, próxima É Lua Underline 06 Que você é uma pessoa muito organizada Bom, pessoal Eu não sei Assim, eu procuro ser organizada, sim, né? Aí você não fica estressada Você não fica muito preocupada Assim, né? Tipo, se tá tudo certinho Tudo organizado Você fica tranquila, né? Eu falei muito preocupada Mas não Retira o que eu disse Se você é uma pessoa organizada Então tá tudo certo Você tá Como posso te dizer Não tem preocupação, né? Se você é uma pessoa organizada, né? Mas eu tento ser uma pessoa organizada Mas nem sempre acho que eu consigo Próximo é Beatriz.poussac Extremamente fofa Inteligente E determinada Beijos e Feliz Páscoa pra você Muito obrigada Esse vídeo também é tratado Mas Feliz Páscoa pra todos vocês também E... Ai, gente Você escreve cada coisa Linda Bom Inteligente Determinado Você escreveu muitas coisas boas, né? Pouco Inteligente Determinado Eu não sei só tudo isso Mas eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente E mais determinada também Ter mais foco nas minhas coisas, né? Que eu acabo me distraindo muito fácil Assim, sabe? Qualquer coisa Eu já fico preocupada Qualquer coisa Eu já fico ansiosa Ai, meu Deus Mas eu tô procurando Me focar mais, assim, sabe? Focar mais no que eu quero mesmo, né? Não sei se essa seria a resposta certa, né? Próximo é Belle Henrique Underline Que deve ser muito difícil conseguir te irritar Ai, eu não sei, pessoal Mas, assim As pessoas podem me xingar Mas eu procuro ficar, assim Como posso dizer Ficar mais na minha Responder sempre com educação Com respeito, assim, né? Não Não me alterar Mas Assim, mas é Assim, ficar na sua Porque você sabe que você não é Essas coisas, né? Que a pessoa tá te falando A pessoa às vezes nem te conhece, né? E tem pessoas, assim, que Assim, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Não sei Ou a grande maioria, né? Mas, assim, já fui bastante insultada, assim, né? Não só pela internet Mas Até por pessoas, assim, que Praticamente não te conhece, assim, né? E mesmo assim Graças a Deus Eu consigo Pelo menos conseguir, né? Sempre ficar na minha Responder com educação Com respeito, né? Porque eu também Eu tô sentindo que eu não sou Esse tipo de ser humano, né? Consegui te irritar Assim, claro que eu fiquei bastante Chateada, né? Mas, assim Eu não sei se essa seria a minha resposta, né? Mas que é difícil conseguir te irritar Assim Eu não me alterei Porém Eu fico Bastante sentida, né? Quando essas coisas acontecem, né? Mas graças a Deus é raro Graças a Deus é raro Próximo é Marisa Temorais Suponho que gostaria de ter cachorro Nossa Super, super Queria ter cachorro Nossa Cachorro pra mim Eu e meu marido A gente ama cachorro Só que No apartamento que a gente mora agora É só é permitido animais De pequeno porte, assim, né? Então cachorro Já acho que não poderia ter, né? Mas Assim, no Brasil A gente quer ter, sim Cachorro, com certeza Próximo é Stupid Belly Que tem vontade de ser mamãe Com certeza, sim A gente tem esse sonho Com certeza Próximo Você vai aparecer mais nos stories Postar bastante coisas aqui no Insta Mas, gente Eu quero muito Quero ficar muito mais presente aqui no Instagram Ter mais contato com vocês Assim, quero muito Próximo é Cachelle Share Suponho que você já alcançou muitos sonhos E trabalha muito pra chegar bem mais longe Com certeza Graças a Deus, né? Sim Mas, assim É... Sou uma pessoa que sonha bastante, né? Igual eu falei pra vocês Eu tô no Japão aqui ainda Porém tem coisas, assim Que eu já sonho, assim No Brasil, sabe? Nossa Queria ter uma Assim, uma casa, assim Com vários cachorrinhos Com várias plantas Flores, assim, sabe? São coisas simples, né? Mas eu tenho muitos sonhos, né? Então eu tenho que trabalhar bastante, né? Pra conseguir, né? Focar bastante no caso, né? Próximo é Nay Nay, Ignacia Suponho que você seja muito organizada Mas essa pergunta Eu já respondi praticamente, né? Mas eu vou ler a pergunta, né? É, suposição, quer dizer Suponho que você seja muito organizada Beijo, Nath Você é uma fofa Muito obrigada Nossa, gente Vocês acham que eu sou organizada? Assim Eu não filmo muito, assim A minha casa, assim, né? Mas, assim Eu procuro sempre manter organizada, assim, né? E se você ficar organizada Se você manter tudo certinho Tudo organizado Você não ficar estressada Você não ficar preocupada, né? Você fica Fica bem, mas você fica feliz, né? Mas, assim Eu Eu Acho que de organização De 1 a 10 Eu acho que Eu sou 7 Eu me considero mais um 7 Próximo é da Ana54 Laura Que eu compre um celular Suponho que eu compre um celular Não entendi Se ele seria isso Não sei, pessoal Eu copiei aqui Mas não sei Se seria uma suposição Porque celular Eu já tenho, né? Mas, assim, no caso Acho que no vlog Eu comentei Que eu iria trocar de celular Mas, na verdade É só no mês 6 Que eu vou trocar de celular Então Eu já peço desculpas, né? Se você assistir o vlog Antes ou depois Não sei Mas no vlog Acho que eu comento Que a gente ia trocar celular Mas é só no mês 6 Então era isso Então era isso, pessoal O restante das perguntas E das suposições Eu não consegui copiar todas Eu passo perdão, né? Mas muito obrigada Por tudo do fundo do meu coração Pessoal Fiquei muito feliz em responder Fico muito feliz Com a nossa interação, né? Obrigada mesmo E mais pra frente Vai ter mais, assim, respondendo Vai ter mais suposições Vai ter mais lives, né? Que eu preciso fazer mais lives também, né? E era isso, pessoal Então agora eu vou Tentar dar uma editada Rapidinha aqui pra vocês, né? E tomar banho Que amanhã Preciso acordar bem cedo Então muito obrigada Por tudo, pessoal E desejo a todos vocês Um belo dia Tarde e noite abençoado Preto de saúde De paz De amor De alegria Pra todas vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Até beijão Tchau, tchau